Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis em Ipanema, Irassema e Tamaracá Porto seguro, São Vicente, Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares Navegar eu quero Uma luz me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida O coloriva alegria de chegar Boa viagem, Ubatuba, Grumari, Mengo e Guarujá Praia vermelha, Ilha Bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares Navegar eu quero Por favor, eu sou assim Descobridor dos sete mares E aí E aí Eu sou assim Descobridor dos sete mares Descobridor dos sete mares A orquestra já nos chamou Abre meu coração, tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré Lá à noite é no extra o mundo a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar Lá luna tropical O som de um bandoneum Não me canso de pedir Desça-me, desça-me, mude mais Desça-me, desça-me, mude mais A orquestra já nos chamou Abri meu coração, tremei o chão Eu vi que era feliz a noite um cabaré Lá a noite é no extra, o mundo arrumar Vem o fogo da paixão, mosca em um ar Lá a luna tropical O som de um bando leão Não me canso de pedir Desça-me, desça-me, mude mais Desça-me, desça-me, mude mais Desça-me, desça-me Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Fute em bolsa em bola Piu-piu sem frajora Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser, se o meu desejo Não tem fim, te quero a todo instante Tem mil auto-falantes Vou poder falar por mim Palmo sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Neném sem chupeta Com eu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiapada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero todo instante Nem mil alfãs vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Tem gente que ama para sempre E o mundo fica muito mais feliz Eu que amo Só você E sempre te amarei Sempre te terei Por todo o meu caminho Tem gente que ama Como um sonho Na vida Na vida Ter você É ter paixão Eu que amo Só você E sempre te amarei E sempre te amarei Não te esquecerei Esse é o sonho Que sempre sonhei Eu que amo Só você Só você E sempre te amarei Sempre te terei Por todo o meu caminho Tem gente que ama Como um sonho Como um sonho Como um sonho Na vida Na vida Ter você É ter paixão Eu que amo Só você E sempre te amarei E sempre te amarei E sempre te amarei Não te esquecerei Esse é o sonho Que sempre sonhei Ei, 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 ei Até pra falar Balança tanto Que já balançou meu coração Balance mesmo que é bom Do leme até pro leblom E vai juntando um punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar E é pra não se cansar Vai caminhando Balão balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance e cai, mas não cai E se cair vai caindo direto Nos braços meus Balance toda trana Balance até pra falar Balança tanto Que já balançou meu coração Balance mesmo que é bom Do leme até pro leblom E vai juntando um punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando Balão balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance e cai, mas não cai E se cair vai caindo direto E se cair vai caindo direto Nos braços meus Balance os cabelos seus Balance e cai, mas não cai E se cair vai caindo direto Nos braços meus E se cair vai caindo direto E se cair vai caindo direto Nos braços meus É verão Vem amor É verão Eu quero ver o sol Com você É verão Dá calor É verão Eu quero ver o sol Com você Dia muito quente Dá gosto na gente Praia onda Flor Te endoeça flor Luz do teu olhar Reflete todo azul do mar É verão Vem amor É verão Eu quero ver o sol Com você É verão É verão É verão Tá calor É verão Eu quero ver o sol Com você Norte e lua cheia Eu vou ser na areia Na brisa do mar Vou te navegar Luz do teu olhar Estrelas começam a brilhar É verão É verão É verão Vem amor É verão Eu quero ver o sol Com você É verão Você Brasil Brasil A minha voz É verão É verão É verão Mas agora o teu cantar O meu Brasil O meu Brasil Quero escutar Nas preces Da sertaneja Nas ondas Do rio mar E esse rio turbilhão Entre selvas e rojão Conte mente a caminhar No céu No céu, no mar Na terra Canta Brasil No céu, no mar De ilha pela Canta Brasil Brasil A minha voz Entenecida Já adorou Os teus braços Na expressão Mais comovida Das mais ardentes canções Também Também E na beleza Desse céu Onde o azul É mais azul Na aquarela Do Brasil Eu cantei De noite a sul Mas agora o seu cantar O meu Brasil Quero escutar Nas preces Da sertaneja Nas ondas Do rio mar E esse rio turbilhão Entre selvas E rojão Continente a caminhar No céu No mar Na terra Canta Brasil No céu No mar De ilha pela Canta Brasil No céu No mar De ilha pela Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas E pelas ruas Vão Te seguindo Mas mesmo assim Fozes de mim Fozes de mim Ai, se tu soubesses Como eu sou Tão carinhosa E o muito, muito Que eu te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Não fugirias mais De mim Vem 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 sentir o calor Vem Dos lábios Eu serei feliz Serei feliz